Quando eu te vi, não te conheci, não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois, pra não enganar Eu me arrumo, eu me enfeita, eu me enjeito, eu interrogo o meu espelho E cheio que eu me olho, pra poder viver Por que você não fica nesse passo, não passa O que falta é coragem Foi atrás de mim, na água, na parede, procurando pela Lapa Nós veremos a viagem E quando você me vê Chama Então, pra que se esconder, você deve saber O quanto me ama Que distância vai guardar nossa saudade, que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de novo Pra você viver Quando eu te vi, não te conheci, não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois, pra não enganar Eu me arrumo, eu me enfeita, eu me enjeito, eu interrogo o meu espelho Espeito que eu me olho, pra você viver Por que você não olha a cara, fica nesse passo, não passa O que falta é coragem Diz pra mim Foi atrás de mim, na água, na parede, procurando pela Lapa Nós perdemos a viagem Nós perdemos a viagem E quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então, pra que se esconder, você deve saber O quanto me ama Que distância vai guardar nossa saudade, que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais de novo Fazer sinais de novo Pra você viver Se controla, vem Minha garganta estranha Quando eu não te vejo E venho desejo Vou te gozar Minha garganta arranha Nos atos azulejos Do teu quarto, da cozinha Na sala do estar Meia garganta arranha Nos atos azulejos Do teu quarto, da cozinha Na sala do estar Venha madrugada Pra curar tem o sono Como cão sem dó Não me ponham atrás Atravessa no frasbelho Me reviro pela mesa Coloca desse banho Não pode se ela rodar Coloca o frasteiro Te reviro pela mesa Tua cabeça enlouquece, faça ela rodar Sei que não sou santa, mesmo estou na cara dura Vem desastre de lindura pra te conquistar Mas não sou meia, já me criei na rua E não pulo minha postura só pra te ajudar Mas não sou meia, já me criei na rua E não pulo minha postura Caralho pra mim, Jesus Vem para nessa cidade, comportando essa ilusão Se é sozinho desde criança Aprendi a me virar sozinha E seu torcedor do leio é pra comer você Aprendi a me virar sozinha E seu torcedor do leio é pra depois te abordar Aprendi a me virar sozinha E seu torcedor do leio é pra depois te abordar Se coxa, se coxa Aprendi a me virar sozinha E seu torcedor do leio é pra depois te chupar Aprendi a me virar sozinha E seu torcedor do leio é pra depois te chupar Aprendi a me virar sozinha E seu torcedor do leio é pra depois te Aprendi a me virar sozinha Aprendi a me virar sozinha E seu torcedor do leio é pra depois te ajudar E seu torcedor do leio é pra depois te ajudar Quem quer me beijar, uma pessoa Quem te beija não consegue esquecer Vamos lá, um, dois, três e vai Tudo me interessa, tudo tem mistério Sou devota da paixão Ninguém tá inimigo, não pego bem o sério Mas não vem a cruz, não Já tá totalmente sem noção Liga de madrugada pra me aborrecer Depois de me ganhar você quer me perder Ei, 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 carinha Eu ponho o que eu quero aqui no meu colchão E se não dá valor eu trato de esquecer É que eu também sou feita de deixar de ser Ei, 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 ei Só vou te contar porque você já é de casa Tá lindo, Maracanã, tá lindo Eu tenho um lado doce E aí, diz aí Me dou fecha pra tu bem Até que chega de penetra Quem me pensa não consegue Esquecer No que eu sou Tem vida aí, pedindo Eu pego em casa Mas não vem a cruz, não Só vou te contar Porque você já é de casa Gostou de participar do Paz Varouha Olha, Anzélica, eu adoro você Anzélica Se sangue tava morrendo Anzélica, cadê o Hulk? O Hulk sumiu Ensina Depois que ficou verde não voltou mais Esse Hulk era bacana Meu Hulk é muito magrinho É seu Hulk? É meu Hulk Ai, olha o meu aqui Esse é o meu Hulk E esse... Olha, até o nariz é parecido Tem perfil, amigo Olha só, você só só, olha lá Não, eu mesmo É, tipo do cano, estilo tocando Ai, eu adoro os nariz grandes, gente Eu acho tão interessante pra você Conhecer o... Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai O que só é esse, mano? Que o povo tá dançando Que vem de lá pra cá Que vem de lá pra cá Dá um som diferente Que alucina a gente pra dançar É uma mistura de tambor Viola e ninguém agogou Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando Um som que vem empurrando A pirimão metalizado É uma mistura de tambor Viola e ninguém agogou Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando Um som que vem empurrando A pirimão metalizado É uma mistura de tambor Viola e ninguém agogou Que não deixa ninguém parado Lá no fundo tá rolando Um som que vem empurrando A pirimão metalizado Tá, 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 amassando toda a massa Tá balançando já na praça, tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do pirimba metalizado Tá balançando já na praça, tá todo mundo arrepiado Curtindo o som do pirimba metalizado Não, não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Não, não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não me abandone, não me desespere Porque eu não posso ficar, ó, vai me dublar Porque eu não posso ficar, vai me dublar Ficar sem você Porque eu não posso ficar, diz aí Ficar sem te ver Porque eu não posso ficar, não posso ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enviar uma do céu da sua boca E aí chupa toda, eu falo agora E aí chupa toda, e aí chupa toda Eu quero beijar a sua boca louca A sua boca louca Eu vou enfiar uva no céu da sua boca Eu vou enfiar, eu quero ver bonito assim E aí chupa toda, eu te estoura 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 E aí